Música O Luiz, quero saber o que você achou da biografia do teu pai feita pelo Nelson Mota? Caramba, o Nelson Mota é um homem da palavra, é uma pessoa de uma cultura, de uma sabedoria ímpar, é um cara que transita em várias estações e sempre muito bem, né cara? E uma coisa que eu posso dizer de coração, ele era amigo verdadeiro do meu pai, era o cara que meu pai ligava, doidão, ou para rir ou para chorar, ou sei lá, era amigo mesmo. Então eu acho que não tinha outra pessoa no país com propriedade para escrever a biografia do meu pai. Eu gostei para caramba, acho o Nelson Mota... Eu estou hoje aqui no baile graças a uma oportunidade que o Nelson Mota me deu quando eu tinha 19 anos, no Rio de Janeiro, no Oinoites Cariocas, um projeto dele de muitos anos. Então, enfim, o Nelson sempre esteve muito envolvido na nossa família, foi ele que ajudou o meu pai no primeiro trabalho dele, que apresentou as pessoas. A mim eu posso dizer a mesma coisa. O Ed também tem um grande envolvimento. Enfim, o Nelson Mota sempre esteve muito perto da gente, é uma grande honra ter o privilégio de ter essas inserções. Me lembro de uma canção que eu toquei nesse mesmo dia, Eu tinha um refrão que era dia, dias de luz, noites de paz. Eu falava, planetas nascem, enquanto a noite cai, 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 cai. Acabou o show, ele chegou para mim, olha o seguinte, estrelas nascem quando a noite cai. Porra, a sacada dele em uma... Pô, eu achei aquilo genial, assim, nunca esqueci, e mudei, foi para o disco e isso. Quero mudar meu cabelo e as minhas roupas, para ninguém mais saber quem eu sou. Quero falar coisas diferentes e não ter tantos preconceitos. Quero ver o mundo mais bonito e menos imperfeito. Tomar ruim de rio, dar um tibum no mar, Para matar a saudade é bronco e para o corpo bronzear. Dias de luz, noites de paz, estrelas nascem, enquanto a noite cai, 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 cai. Oh, Nelson Mota, ele é o cara, hein? Sou grato a ele, pô. Então vamos de música, a gente já tá puxando, já tá animado pra cantar. Vamos cantar aí. Essa canção. Léo Maia no estúdio de show livre, vamos de música. Ela dá um show. Rapaziada, me dá licença, mas essa vai para as meninas. Então vamos nós. Lamar. Labrador. Pamar. I chan. Pamar. Ahí. Ela dá um show Ela é demais Ela dá um show Baby, ela dá um show Show, 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 show Baby, ela dá um show Baby, ela demorou pra chegar no bar Demorou pra chegar no baile Demorou pra chegar no baile E todo mundo e menos você Demorou pra chegar Seu perfume é minha droga Essência pura de mulher Não vivo sem respirar Seja na paz ou na loucura Algum sentido há de haver Te vejo solta no ar E fico doidão, doidão por você Ela dá um show, 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 show Ela dá um show Ela é demais Ela dá um show Lá em casa, lá em casa Demorou pra chegar no baile Tava onde, baby? Demorou pra chegar no baile Vi todo mundo e menos você Demorou pra chegar no baile Já tô pirado, baby Demorou pra chegar Minha vida se resume, baby Entre você e mais ninguém Eu não procuro esconder Nada de você Seja na paz ou na loucura Algum sentido há de haver Te vejo solta no ar E fico doidão, doidão por você Ela dá um show, 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 show Ela dá um show Baby, when Ela dá um show Lá em casa Lá em casa Ela dá um show Ela é demais Ela dá um show Baby, when Ela dá um show Lá em casa Ela dá um show Baby, when Oh, 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 oh Ela dá um show Ela dá um show Ela dá um show